Oi, daqui um gravações, um beijo aquele, simbora, simbora, cabana sombra, suas inéditas fazendo sucesso, aperte o botão de inscrição e venha por ti. Eu tô aqui com o mesmo beijo inteiro, esquecer ela antes de secar o leito. Mas a cada tose que desce sobre a vontade de ligar, vou empurrar o cunamento pra essa vontade de passar. Fui, bebê, pra te esquecer, bebi até cair, cair, olha, cair na sua cama, em cima do teu corpo, e toda vez que eu bebo, bebê, pra cair de novo, cair na sua cama, em cima do teu corpo, e toda vez que eu bebo, bebê, pra cair de novo. Fui, bebê, pra te esquecer, bebi até cair, cair, olha, cair na sua cama, em cima do teu corpo, e toda vez que eu bebo, bebê, pra cair de novo, cair na sua cama, em cima do teu corpo, e toda vez que eu bebo, bebê, pra cair de novo, acatando e põe. Fui, bebê, pra te esquecer, bebi até cair, 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 cair na sua cama, em cima do teu corpo, e toda vez que eu bebo, bebê, pra cair de novo, cair de novo, cair. Cair na sua cama, em cima do teu corpo E toda vez que eu bebo, bebe pra cair de novo Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Cai, olha, cair na sua cama, em cima do teu corpo E toda vez que eu bebo, bebe pra cair de novo Cair na sua cama, em cima do teu corpo E toda vez que eu bebo, bebe pra cair de novo Simbora, simbora, pra tomar cachaça É creio, sufaqueirinho Radiganani boy É creio, sufaqueirinho É bom de verdade É assim, ó Oi, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Foi enganada, sempre gostou Ai, lembrou de mim, que é volta de novo Nem vem, não tem volta, não Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Alguém não quer sou eu Alguém não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Simbora! Alô, por aí, dá o nosso gulacho Tamo junto, menino O que aconteceu, mulher? Oh, sumida Tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher Foi enganada, sempre gostou Ai, lembrou de mim, quer voltar de novo Nem vem, não tem volta, não Chama! Pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu Quem não quer sou eu Quem não quer sou eu Pode chorar, se humilhar, morrer de me ligar Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Só de maldade não vou bloquear Ah, 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 ah Ai, bebê, chama! Puxa, menino Estão aqui os gravações Simbora, simbora A cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar E semana ele pega as novinhas E padrões e no churrascão em alto mar E a mulherada de copão Tá com um biquíni fitetal Postando foto na sua rede social Cheada de pose de patroa Ela é da zona Quem vê de longe pensa que a minha dona Mas o dono da lanche é o cabeça branca E a champanhe que paga é o cabeça branca Porque novinha da hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece Mas o dono da lanche é o cabeça branca E a champanhe que paga é o cabeça branca Porque novinha da hora da selva Junto com as amigos coroa nunca aparece E a mulherada de copão na mão E a champanhe que paga é o cabeça branca E a champanhe que paga é o cabeça branca E a champanhe que paga é o cabeça branca Porque novinha da lanche é o cabeça branca Porque novinha da hora da selva Eu digo assim, eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você E de outro gol e na bebida Sem nota Embriagador O desiludidor O bom som do talo Ouvindo do ensino Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tombe cana na minha abuela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Sou esta proteção de tela E tombe cana na minha abuela Arrocha, creio, suvaquerinho É o parceiro Fabrício Produções de Itabaiana Tamo junto Pra tomar cachaça Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você E deu outro gol e na bebida E deu outro gol e na bebida Sem nota Embriagador O desiludidor O bom som do talo Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Na minha proteção de tela E tombe cana na minha abuela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só esta proteção de tela E tombe cana na minha abuela Arrocha, creio, suvaquerinho Puxa, creio, suvaquerinho Puxa, creio, suvaquerinho Puxa, creio, suvaquerinho Repertório novo do coisinho Pra tomar cachaça Beijar na boca, menino Simbora, simbora Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Que dá pra brincar Pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou Quando me viu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça Não tinha você Aí me beijou E falou de amor E só sossegou E só sossegou Quando me viu sofrer Alô, parceiro Uca do Corte Rapaz, o cara é bobo Tamo junto, menino Não tinha porquê Você me ligar Não tinha razão Pra gente se encontrar Se tudo acabou Tava tudo certo Pra que mexer no coração Algo que dá pra brincar Pra brincar E eu já tava bem Na minha cabeça E eu já tava bem Gostoso Que me traia tão fácil Assim Não teve pena Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore Em um oceano Eu não voto mais não É valorização Chama! Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece Me faz um favor Vê se desaparece Quero mandar o prazo Amiga E a lenda Batista Tamo junto! É peso bateria Eu confiei em ti E me entreguei Mas nunca imaginei Que me traia Tão fácil Assim Não teve pena Nem consideração Nem consideração Ao meu coração Nem que eu chore Em um oceano Eu não voto mais não É valorização Ou vai tomar vergonha Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce Não quero criança Quero uma mulher que preste Uma mulher que preste Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce O meu coração Ele não te merece O meu coração Me faz um favor Baixinho Vai! Baixinho Ou vai tomar vergonha E vê se tu cresce E vê se tu cresce Não quero criança Chama no salí E se neguinho Gravações Eu digo assim Tá pensando em ver? Cê tá pensando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Pois tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher Apare o paredão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara Que hoje a noite vai ser No rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Ou se prepara Que hoje a noite vai ser No rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber Vai chorar Vai ligar Cê vai beber Vai chorar Conheci o que vai maltratar Chama no solinho aí Regressa o vaquerinho Olhada pensando em que Cê tá pensando que eu sou chiclete Fastiga agora e depois esquece Oi, tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação E quem mandou escolher a farra e o quarenão Eu tô chegando pra parar seu coração Ou se prepara que hoje a noite vai ser No rolê vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Ou se prepara que hoje a noite vai ser No rolê vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Quem vai matar tá eu, bebê Reapertar o novo Você não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação bovarde Tô sabendo sim Da sua grande novidade E vai casar Vai casar até amanhã É amanhã, né? Tô feliz de verdade Mas peraí A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem Conhecendo bem o seu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima Já passei por cima da saudade E acho que é melhor você desligar E acho que é melhor você desligar Mas no ponto final Mas no ponto final eu usei direitinho Quando tirei você da minha vida A tua sorte é que eu não conheço com quem vai casar Conhecendo bem Conhecendo bem o teu amor Tô passando pra não encontrar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Dessa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade E acho que é melhor você desligar Como vai que amanhã eu amoreço E eu tentei te esquecer Falei com sucesso E eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto O seu beijão O teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porque que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Isso é o doicinho Tu sabe porque que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Puxa, me vai E você neguinho, gravações, bebê E eu tentei te esquecer Falei com sucesso E eu até te quero longe Mas meu corpo quer perto O seu beijão O seu beijão O teu fogo O teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Tu sabe porque que eu tô de novo Tu sabe porque que tu me tem Mas é porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Chama Reapertar o novo Pra tocar Me pare não, menino E a banda É só o teclado Que eu tô de novo O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, é E é porque não mudou Pareci que esqueceu Que eu só te quero ver Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá pedindo o tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De moldadas com o tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar O que tá acontecendo, amor Não tô te reconhecendo, é De repente tudo mudou Pareci que esqueceu Eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Tá a pedir o tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com o tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar E só te imaginar Que tem outro ocupando o meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar Que a gente vai terminar Postando em voz Em Senegu Gravações Simbora! Chama Donnie Boy Ai bebê Sol e gostoso, rapaz Eu digo assim, ó Desde pequeno Meu sonho é ser vaqueiro Mostrar pro mundo inteiro Que dado não é documento Saia da frente, eu vou mostrar o meu talento Toma cuidado que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar se realizou E de tanto sonhar se realizou No quaredão o vaqueirinho estourou Olha que de tanto sonhar se realizou No quaredão o vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Olha chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Olha com seu avalo Com ele derruba Foi na pista vaqueirinha Marcelina gritando Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi A vaqueira Mas fica doida Segura Valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi A vaqueira Fica doida Segura Valeu, boi Rapaz Ai bebê Alope no pirão de capoeira Chama com esse vaqueirinho Desde pequeno Meu sonho é ser vaqueiro Mostrar pro mundo inteiro Que dado não é documento Saia da frente Eu vou mostrar o meu talento Tomar cuidado Que o vaqueirinho chegou E de tanto sonhar Se realizou No quaredão O vaqueirinho estourou E de tanto sonhar Se realizou No quaredão O vaqueirinho estourou Olha chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Olha chegou o vaqueirinho Chegou o vaqueirinho Estilo capa louca A pegada é assim Olha com seu cavalo Com ele derrubo A vaqueirinho A vaqueirinha Marcelina Gritando Valeu boi Valeu boi Valeu boi A vaqueirama Fica doida Segura Valeu boi Valeu boi Valeu boi A vaqueirama Fica Segura Valeu boi Meu filho Ah rapaz É assim aí Amores a vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro aumento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você se livra Foda-se Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Que amores a vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando Pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não Vingou E apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livro aumento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você se livra Foda-se Você segue sendo E a maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Chama! Sentimento Segura minha batista Segue esse vaqueirinho Eu digo assim, ó Coitadinho do meu vizinho Que foi trabalhar sozinho Deixando essa mulher em casa E o outro dando carinho Coitadinho do meu vizinho Que foi trabalhar sozinho Deixando sua mulher em casa E o outro dando carinho Ela disse que me ama Bota o outro em minha cama Me tira dessa safada Ela pensa que liga Ela disse que me ama Bota o outro em minha cama Me tira dessa safada Ela pensa que liga Meu vizinho tinha visão E sem querer acreditar Quando cheguei na janela Ela começou a gritar Então bota, bota, bota Todes eu não deixe nada De fora não tem a pena Do vizinho Então bota, bota, bota Todes eu não deixe nada De fora não tem a pena Do rizinho Eita solinho Coitadinho do meu vizinho que foi trabalhar sozinho Deixou sua mulher em casa e o outro dando carinho Coitadinho do meu vizinho que foi trabalhar sozinho Deixou sua mulher em casa e o outro dando carinho Ela disse que me ama, bota o outro em minha cama Me tira dessa safada, ela pensa que me engana Ela disse que me engana, bota o outro em minha cama Me tira dessa safada, ela pensa que me engana Meu vizinho me avisou sem querer acreditar Quando cheguei na janela ela começou a gritar Coitadinho do meu vizinho, bota o meu vizinho Não deixe nada de fora, não tem a pena do bichinho Então bota, bota, bota o meu vizinho Não deixe nada de fora, não tem a pena do bichinho Então bota, bota, bota o doutinho Não deixe nada de fora, não tem a pena do bichinho Então bota, bota, bota o doutinho Não deixe nada de fora, não tem a pena do bichinho O Stanley Boy, cê neguiu gravações Sentimento Já que devolveu mais roupas Já que arquivou nossos assuntos Deve ter outra pessoa Aposto Não tá aproveitando a vida e os novos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Já se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Alô meu pai, meu empresário Um abraço Puxa, Stanley Boy Tá aproveitando a vida De nossos amigos Indo pra lugares que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Beijar outras bocas Beijar outras bocas Depois que termina é fácil demais Fazer sexo, fazer todo mundo faz Mas esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Mudar de telefone de cidade vai Mas esqueça-me se for capaz Ai, bebê Buscando em paz Alô, parceiro, Matheus, eu vim ver muito em marca Tamo junto, irmão É assim, hein Você não avisou Pro meu coração Que eu tava passando só de vizinho E o lance a ser passageiro Mas minha vida cairia perfeita Pra mim Lavei a roupa de cama Mais um infinito teixeiro Tá se enganando em mim Se enganando na cruz a dor No coração eu esqueci Por supermercado Comprar vejantes O meu acabou Mais um material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa de cama Mais um infinito teixeiro Tá se enganando em mim Se enganando na cruz a dor No coração eu esqueci Fui no supermercado Comprar vejantes Com o meu acabou Passando material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Chama a teleboy E senaguinho gravações Você não avisou Pro meu coração Que eu tava passando só de vizinho E o lance a ser passageiro Tá se enganando em mim Se enganando na cruz a dor No coração eu esqueci Por supermercado Comprar vejantes Com o meu acabou Passando material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Lavei a roupa de cama Mais um infinito teixeiro Tá se enganando em mim Se enganando na cruz a dor No coração eu esqueci Fui no supermercado Comprar vejantes Com o meu acabou Passando material de limpeza Limpa a sujeira Não limpa a mão Não limpa a mão Não limpa a mão Simbora dano em mim Simbora dano boy Assim hein Melhor parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar o gemma Sem usar gaiole Tô aqui inteiro pra você Você comigo Eu sou verdade É hora pra ir embora Mas só falta Só Deus sabe Eu não encaixo Você tem que dar comida Vem com o que eu queria viu É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo Deu Acho balada Balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo Deu Acho balada Balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa Não ser esse cara Ai bebê É melhor parar por aqui Daqui a pouco eu caminho sem volta Você sabe prender minha boca Sem usar o gemma Sem usar gaiole Tô aqui inteiro pra você Você comigo Eu sou metade É hora pra ir embora Mas só falta Só Deus sabe Eu não me deixo E na tua vida Chama É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo Deu Acho balada 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 Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula É que seu perfil De querer uma noite Mas nada Não combina com a minha vida Calma Você fica comigo Deu Acho balada Balada Uma lada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei Nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Isso é neguinho Gravações Chama É assim ó Logo hoje que eu tava bem Se eu tenho uma saudade Se eu tenho uma saudade de você Aceite aquele convite Pra mim Pra mim É negu O neguador O neguador E era você na outra mesa Acompanhada E esse coração Cachorra apaixonado E esse coração Cachorra apaixonado Oh lá de coração Oh lá de coração Oh lá de coração Cachorro Late coração Oh lá de coração Cachorro Só Aquele irmão Que solinho é esse, bebê? Vai tomar cachaça Ou vira o pessoal que não beija na boca, viu? Alô, meu amigo, vou me batir de seu cavalo, tá roxo Tamo junto Chama no piseira aí, pa, vó Xô Eu digo assim, ó Chegou na vaquejada com seu cavalo, tá roxo Botou a serra nele, botou com todo gosto Começou a puxar, pô, e a galera aplodiu Derrubou o boi na faixa e a poeira subiu Chegou na vaquejada com seu cavalo, tá roxo Botou a serra nele, botou com todo gosto Começou a puxar, pô, e a galera aplodiu Derrubou o boi na faixa e a poeira subiu E pra comemorar tem que ter uma canaçada Com a cerveja gelada e o meu trofô na mão E meus amigos já me conhecem direito Que eu sou um vaqueiro botando o bandochão Quando chegar em casa vou soltar meus varedão As gatinhas se divertindo jogando o bumbum no chão Olha, chegou o homem, chegou o homem Com seu cavalo, capa louca, a pegada é assim Olha, chegou o homem, chegou o homem Com seu cavalo, foi nome da pegada é assim Olha, com seu cavalo, com ele deu Foi na pista, vai querendo, fica doida, gritando Valeu, foi, valeu, foi, valeu, foi E a galerinha fica doida, gritando, valeu, foi Vai É show, papai Eu digo assim, ó Chegou na vaquejada com seu cavalo, carroche Botou a cela nele e botou com todo gosto Começou a puxar o boi, a galera flabiu, tirou o boi Na faixa e a poeira subiu Chegou na vaquejada com seu cavalo, carroche Botou a cela nele e botou com todo gosto Começou a puxar o boi, a galera flabiu Derrubou o boi, na faixa e a poeira subiu A galera gritou, bom e é o campeão Com seu cavalo, carroche, ele derruba o boi no chão A galera gritou, bom e é o campeão Com seu cavalo, carroche, ele derruba o boi no chão E pra comemorar tem que ter uma cadastrada Com a cerveja gelada e o meu troféu na mão E meus amigos já me conhecem direito que eu sou Com a vaquejada, botando o boi no chão Quando chegar em casa vou saltar Com os paredão, as gatinhas se divertindo Jogando uns Olha, chegou o boi, chegou o boi Com seu cavalo, carroca, a pregada é assim Olha, chegou o boi, chegou o boi Com seu cavalo, o fenômeno, a pregada é assim Olha, com seu cavalo, bom e é o guerreiro Olha, puxa, lá, quer não, mas fica doida Gritando, valeu, boi Valeu, boi Valeu, boi A galera anda, fica doida Gritando, valeu, boi Vai! Estourou, papai!